Este é o povo todo a vir a pé pra ir pro mercado do 30 comprar comida, senhores não há comida o povo todo está a vir a pé comprar comida assim se faz o povo todo, nossa senhora se a estrada do 30 o povo todo está a procurar de comida por isso, minha gente estamos a passar malha uma ponta a outra de um lado ou outro você só vai no transporte o povo está a andar a pé está a sair da cidade pra vir o 30 mas eu estou a vir do 30 e o 30 também não tem nada está fechado o mercado está fechado o que será de nós só pra vos mostrar que isto aqui é da estrada de Viana ao 30 tá não há transporte todo mundo está a vir ao 30 fazer compra mas também não há comida no 30 então presidente da república há noções de estado de emergência olham pra isso na praça nova do mundial o povo não quer saber aglomerados de gente meu Deus vejam só vejam só catim tom praça de 30 de Viana todo mundo mudou se pra ti vejam só meu Deus meu Deus olhem pra isso esse povo não quer saber desobediência desobediência total meu Deus olhem pra isso meus companheiros olhem vejam só nunca vi isso vamos morrer vamos morrer é óbito isso é óbito vamos morrer mas muito mal meus amigos não estão levando a coisa séria estamos a brincar sério mesmo é incrível toda a praça está super lotada em todas as ruas nenhum carro passa mente só se pode a e o chau e a tid a toda sobrenut p em a de a Ms lerini O que é isso?